Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Olá, mais um informativo Adventure, para você que está à procura de um GPS com qualidade, procedência, que é a GPS da Adventure Pulverizadores, garantia. Hoje eu vou explicar para vocês a nossa linha de GPS, para você poder escolher o melhor GPS para a sua propriedade. Então vamos lá comigo, então, GPS AD, exclusivo da Adventure Pulverizadores. Primeiro GPS, pode ver que eu separei eles, 1, 2, 3, 4, temos 4 modelos. Primeiro GPS é o 7.0 PP, que ele é apenas para guia, para te orientar na sua propriedade, que você vai fazer uma dessecação, você fica perdido, onde você já pulverizou, ou vai jogar um calcário, você fica perdido. Então esse é o melhor GPS, o melhor custo-benefício do mercado. Agora, se você tem interesse em colocar piloto automático no seu trator, se você tem interesse em colocar um comando que fecha as sessões sozinhas, já é desses para frente, que esse é o 7.0, 7.1 e 7.2. Qual que é a diferença deles? Eles são exatamente iguais. Só muda o seguinte, no 7.1 vem Bluetooth e no 7.2 vem Bluetooth e Wi-Fi. Mas você nunca vai utilizar esse Bluetooth e Wi-Fi, muito difícil, porque para você passar o seu trabalho, tem um cartãozinho de memória aqui, um SD, aí você vai colocar no seu computador. Não vai passar o arquivo nem para o Bluetooth nem para o Wi-Fi. Mas eu estou mostrando para vocês que nós temos esses três modelos. Então, resumindo, para não embaralhar a cabeça de vocês, quer um GPS para te guiar na sua propriedade? É esse aqui, que é o 7.0 PP. Não, Wesley, eu quero um GPS que eu quero colocar piloto automático, eu quero um GPS que eu quero colocar um fluxômetro nele para controlar a vazão, conforme a velocidade do meu trator, aí já é a partir desse daqui, 7.0, 7.1 e 7.2. Perfeito? Está bem explicado? E só para dar mais uma frisada, entre em contato conosco, que nós temos também o GPS, pode ser o 7.1, 7.0, 7.1, 7.2, com o comando e fluxômetro, e conforme a velocidade do seu trator, ele regula a pressão automática. Está joia? Mas vamos frisar nesse vídeo, mostrei o GPS para vocês, vamos frisar nesse aqui, que é o mais vendido e estourado. Vamos dar uma olhadinha aqui, como ele funciona. 7.0 PPAD. Tem que ser o AD, que esse GPS garanto para você que você vai fazer uma excelente compra. Quando você liga o GPS, vai aparecer essa primeira tela, DECOM. Qual é o procedimento que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai apertar na segunda tela aqui, está vendo? Apertar de novo, segunda tela. Nesse GPS, você tem que fazer a configuração, ó. Clica aqui. Configurações de guia. Clica no configurações de guia. Aqui vai pedir, ó. Distância entre a antena do GPS e a aplicação, que é o seu pulver isolor lá atrás. Geralmente é uns 4 metros. Deixa como um ambiente de fábrica. Deslocamento lateral do centro do implemento. Então o equipamento é mais para um lado do que para o outro, né? Geralmente sempre deixa zero. Distância para ligar o primeiro LED. O que é o primeiro LED? Aqui em cima ele tem a barra de luz, que eu vou te mostrar depois. Que ele acende as bolinhas, né? Conforme que você sai fora, né? Da linha paralela de pulverização. Que é esse campo aqui. Quarto campo. Distância para ligar cada LED seguinte. Você vai ver que vai aparecer vários LEDinhos seguintes. Ele vai acendendo se você passar por cima onde já foi feita a aplicação. E o principal de tudo. Quantidade de sessões. O que é isso? Seu pulverizador tem duas barras. Lado direito e lado esquerdo. Então aqui você tem que colocar dois. Tá vendo? Aí você passa a setinha para frente. Aí, ó. Deu duas sessões. Tá vendo? Aí você vai colocar a largura da barra. Vamos colocar que é uma barra de 12 metros. Eu vou colocar seis. Que é seis para um lado. E seis para o outro. Olha que interessante. Vou apertar o Enter. Ok. Automaticamente, ó. Largura da aplicação. Ele vai estar demarcando, pintando a tela 12 metros. Perfeito? Depois disso, você vai estar criando um talhão. Que é essa pastinha branca aqui. Clica nela. O que é talhão? É onde você vai fazer a pulverização. Por exemplo. Você vai fazer a pulverização num vizinho teu. Que chama... Vamos pôr. Vizinho João. Você vem aqui. Você escreve, né? Aqui, ó. Eu vou colocar só vizinho para o vídeo ficar mais curto. E é com Z, né, pessoal? Deixa eu só um minutinho. Ó. Vizinho... Só um minutinho, pessoal. Que eu estou escrevendo, né? Ao contrário aqui, ó. Talhão vizinho. Eu aperto ok. Ó. Deseja carregar uma referência para esse guia? Eu já desejo sim, né? Ele vai carregar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar sempre salva no talhão vizinho. Resumindo. Então, nós já fizemos a largura de aplicação. Vai salvar, né? No SD, né? Como talhão vizinho. Aqui te dá, né? A latitude, longitude, né? Velocidade que o GPS está andando. Como nós está parado, está zero. Doze satélites. E o curso dele que está zero, porque a gente está parado. Feito isso, aí é só clicar, né? Na tela de baixo aqui, ó. Também era bem simples o GPS, ó. Clicou na tela. Vai aqui no ícone. Toca ele para cima. E você já vai começar a fazer a pulverização aí na sua propriedade. O que que é esses menuzinhos aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Esse menuzinho de cima aqui, se você quiser carregar o A e B. O que que é o A e B? Eu vou explicar para vocês ali logo na frente. Tá joia? É, resetar alinhamento, resetar padrão e cancelar, né? Esse pendrive, toda hora que você faz um serviço, você tem que clicar aqui para salvar. Ele vai salvar na pastinha. Pode ver que até que mudou a pastinha. Como a gente não fez nada, ele ficou em preto aqui, ó. Que ele vai te mostrar a área de aplicação, área sem aplicar, área de sobre aplicada, eficiente de aplicação e dar todas as informações. Mas para não ficar tão cansativo, pessoal, eu vou colocar aqui no modo demo para vocês. Tá joia? O modo demo, eu vou botar na tela. Olha o segredinho. Se você comprar conosco, todas as informações e senhas a gente passa para vocês. Aqui é uma senha, ó. É 7457. Enter, ok. Aqui, ó. Modo de demonstração. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Tem que clicar bem no meinho aqui. Demo, demonstração, né? Aperto ok. Ele precisa reiniciar. Reinicia, eu vou desligar, vou reiniciar para vocês. Pessoal, já passei já, né, para você estar podendo ver, né, no modo demonstração. Como você pode ver, ele pintando, né, a tela. Você lembra aqueles LEDs que eu falei para vocês, ó? Essas bolinhas, conforme que vai passar por cima, né, ela vai acender. Como é modo demonstração, ele está em linha reta, né? Ele não vai mostrar ali em cima. Mais umas funçõezinhas bacanas, ó. Ele tem 2D, que está 2D. Tem 3D também, ó. Está vendo, ó? 3D. E moda avião quando você vai estar parado. Então, deixa eu pôr uma linha aqui para vocês estarem podendo ver. Olha que bacana. Então, ele pinta a tela, esse GPS. Tem barra de luz. Te dá linhas retas, né? Linhas curvas, né? Aí, ó, a barrinha de luz acendendo. Ele está no centro. Se, nesse caso, eu estivesse dirigindo o mesmo trator, né, e estivesse remontando, ia acender os LEDs para o lado direito e o lado esquerdo. Então, em resumo, pessoal. É um excelente GPS para a sua propriedade. Não perca tempo. Entre em contato furoso. Mais uma medida. 7.0 PP para demarcação estourada. Tem interesse em colocar piloto automático, comando, né, que regula a pressão sozinha? É desses para frente. 7.0, 7.1, 7.2. Uma dúvida que o pessoal pergunta bastante para nós é o seguinte. Se a minha propriedade, ela não é quadrada, ela é redonda, o GPS vai demarcar a área, vai conseguir fazer as curvas acompanhar a área redonda? Sim, com certeza. Com o nosso GPS, ele acompanha as curvas também. E se a sua propriedade for quadrada, melhor ainda, né? Aí você vai, volta, pulveriza, vai, volta e consegue fechar toda a área. E o nosso GPS, se ficou alguma área faltando, ele vai mostrar para você que você não aplicou 100%. Então, um excelente GPS. Para demarcação de área, né, todos vão demarcar. Aí, como eu falei para vocês, tem as funçõezinhas. Esse é só para demarcação, 7.0 PPAD. Esse é só o 7.0 AD, que pode ser instalado piloto automático, né, comando, né, que regula a pressão sozinha. Tem o 7.1 AD, que é, ele só tem o Bluetooth a mais. E o 7.2 AD, que ele tem Bluetooth e Wi-Fi. Tá jóia, pessoal? Se não tiver dúvidas, entre em contato conosco, que a gente dá mais orientação para vocês. E o melhor de tudo, entre em contato para fazer a cotação. Que eu garanto que a gente tem um excelente preço no nosso produto, que é nacional, com garantia. Procedência, mais uma vez falando para vocês, da AD Pulverizador. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.